Bem-vindos ao Parque de Serralves, bem-vindos aos dias de primavera e é precisamente por causa disto que eu vos quero falar um pouco destes destaques desta estação. Para mim, a primavera é o início de um ciclo. Depois de um outono e de um inverno de muito trabalho, de jardinagem, os frutos são colhidos durante a primavera. É aqui que as flores começam a emergir, as primeiras folhas de árvores caducas, por exemplo, de muitos arbustos e é isso precisamente alguns destes destaques que eu queria falar neste vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu queria destacar o Jardim das Aromáticas, que está na sua época da excelência para ser visitado. Podem ver as diferentes lavandas, rosmaninhos, sardinheiras, tudo uma grande panóplia de cor, cheiro, que poderão ver nestas espécies arbustivas, sobretudo, e que trazem uma grande diversidade para esta época do ano. Depois, queria destacar o local onde nós estamos, o chamado Prado das Abelhas. É chamado assim porque nas minhas costas encontram-se as colmeias da Fundação de Serralos e nós deixamos sempre este campo florir, crescer mais um pouco do que é habitual, não ter tantos animais nesta época do ano aqui, para que as flores apareçam, estas flores selvagens, possam ser polinizadas e consigam dar alimento às abelhas que aqui residem. Portanto, um trabalho fundamental para que estes insetos vivam e estejam aqui durante muitos anos. A horta também é um local de excelência para ser visitado nesta época. Estão a dar as primeiras hortícolas, as primeiras frutas. Depois de muito trabalho de plantação durante o inverno e de cuidado durante estes meses, agora na primavera, e esses frutos e essas hortícolas, algumas delas já poderão ser colhidas e estamos na época da excelência para isso. Queria também destacar, precisamente nesta questão da vegetação arbustiva, uma plantação, uma grande plantação que fizemos por baixo do Tritopol, que não é uma mata, em que plantamos centenas de vegetação arbustiva ao tocne, que neste momento estamos a ver, ela foi plantada neste inverno e estamos neste momento tanto a brotar as primeiras folhas, as primeiras flores, o primeiro crescimento de muitas delas e é um espaço a ser visitado, sem dúvida, por estes dias. E por último, eu gostava de destacar os animais, os animais da quinta. A primavera, sempre como disse, é um novo renascer e este ano, nos últimas semanas, nasceram um bezerro de raça marinhoa, que foi carinhosamente chamado Toninho. É uma raça típica, ao toque de portuguesa, ameaçada, típica da zona de Coimbra, que aqui reside para fins pedagógicos e também tivemos muitos pintainhos a nascer e também algumas ovelhas podem ser vistos no Prado da Quinta, para serem apreciados pelo nosso público. Portanto, como veem, a primavera é uma altura cheia de atividade no Parque de Serralves, precisamente para ser vista e apreciada pelos nossos visitantes.